No capítulo anterior da novela Pablo Escobar... Deu uma provada na pasta. Mastigue, mastigue, mastigue. Mastigue. É melhor a gente ir pra pescaria. Vocês vão entrar até o fundo do lago lá e o mini-min vai amarrar a ponta no órgão genital de vocês. Vocês têm boca. Pero tenemos un hombre acá que está muy loco con una de las muchachas. Existe uma pessoa aqui que é conhecida como O Xavequeiro. Da minha parte, nada morreu. Quero que você saiba disso. Então, só me dá uma chance. Uma chance, só um beijo. Um, só um beijo. Se você merece, sim, a casa. O Pablo Escobar representa Na hora da dramaturgia Enquanto Gustavo Troncho Corre atrás da Carol Dias Pois o cabra de coragem Faz a preza pro escobar E o Pedrinho mexicano Arrumando pra se coçar Mulherada, sara, dá pra enfeitar Na drama, vê-se a culpa pro escobar General Bobinha chegando aí E o seu saber, o suspeito mimimi Sou o fogo o que arde teu piel Sou o água que mata teu ser O castigo, a torre, eu sou A espada que guarda o caudado Ou o arreo que respiro eu E não nos terá muito bem, irmãs. Pablo Escobar era um tipo muito rico. E por não precisar economizar em absolutamente nada, o patrão costumava atender todos os mimos de seu filho e certa vez pediu uma televisão 3D. Mas o problema é que naquela época o aparelho ainda estava em fase de testes. Dom Pablo, aqui está o televisor 3D que me encomendaste. Papá, estou tão feliz, papá, porque seremos a primeira da colômbia a ter uma televisão 3D, papá. E vamos a desfrutar nossa nova televisão. Colocaremos os óculos 3D. O que queres ver? Eu quero assistir a um novo partido de futebol. É muito importante. Mandale! Que que passou? Olha, papá, podemos assistir a um filme O Exorcista. O que é isso? É melhor assistir ao concurso de Miss Universo. Papá? A Conchuda. Sim, a Miss Pedro, sim. Ai, que lindita Miss Orruda. Eu quero ver um filme adulto. Não, 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 não. Não é filme adulto, não, porque eu já sabe. Como isto acaba? Vamos assistir a Discovery Channel. Sobrevivir é o objetivo. Inclusive... Ai, filha da p***! Caraca! Senta aqui, velho. Vai dando o pescoço aí, ó. Não tinha nada disso no meu. Não, esta TV é muito perigosa. Vamos assistir as Olimpíadas. Para. Temos aqui o salto com barra. Salto e altura. Vocês vão estar lá em cima. Vocês pulem, por favor, com esse caibro aí, com a perna aberta. Não, você está louco, mano. Salto e altura, a pessoa vem do chão e tem que passar a barra. Ninguém pula com a ova na madeira. Para comemorar as Olimpíadas. Americano. Um traguito americano. Vira tudo, vai. De uma vez. Ontem à noite, até seis da manhã, estava no show do Wesley Safadão. Vai, Safadão. Como é que é a dancinha? Não, a dancinha. Tá bom. Ela tem um cachorrinho. Não é para falar. É, cala a boca. Não é para falar. O que está batendo? Se liga, ô. Se liga, ô. Torçam para que o caibro quebre, obviamente, se não a porrada maior. Se quebrar... Mas e o saco dos rapazes? Coitado. Pronto. Falou, Amade Teres. Não, mas eu podia dar uma ajudada depois com uma massagem. Ela pode ir. É meio hermafrodita mesmo. Vamos começar pelo Poison. É mais ou menos um teste para ver se vai dar certo. Proteção ali, ó. De ó... Essa é a proteção. É para o pau não quebrar e no olho. Ah, muito obrigado. Daí vara o ovo. Antes o ovo do que o olho. Isso, é. E a barriga? Que pariu, bolinha. Não dá, velho. É alto pra caramba. Lembre que eu passei. Não pula muito pulando para frente, que o negócio espeta na barriga, atravessa as tripas, vira um walking dead aqui. Eu acho extremamente desnecessário. Você não vai tirar o sapato? Putz, por que? Por que vai tirar? Então, atenção, oricinha, a hora que você quiser. Ah! Nossa, cara. Deu certo! Agora é a vez do querido Americano. Parece o Mario Bros. Para. 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 Não dá pra fazer não, velho. Quer que eu suba aí, eu resolvo rapidinho. Não, pode deixar. Lembra, ó. Lembra o que eu falei, não pula. Você lembra o que eu falei? Claro. Então... Claro. Pozenite. Pozenite. Para o que quiser, querido. Boa sorte. Boa sorte. Cara, não dá não. Vai. Tá sozinhando. Vai. Agora. Se você não quiser fazer, eu te libero agora. Tá me devendo o celular. Se você me pagar o celular, aí você tá liberado. Se eu te ajudar, Pedrinho, vem cá. Eu vou te ajudar, Pedrinho. Vem. Eu te amo, Pedrinho. Nossa. Vem, amigo. Não se mete. Ah, merda tuas. Pronto, ajudou já. Obrigado. Muito bem. Sua vez, Pablito. Por que você veio de pijama? Eu acordei, montei no carro e vim. Eu sou trouxa. Deia botar uma madeira mais fina, né, meu? Ô, Bolete, você já fez coisa pior. Já c***i sua mãe. Tá sem cueca, né, Bola? Tô. Eu tô vendo aqui. O que você tá vendo? Ó, as bolinhas com coisa assim. Dá pra ir, por favor! Bola, você tá indo tão rápido que eu vou pegar um cafezinho pra me tomar com bolinha e já volto. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá tomar café. Não, vamos lá tomar café. Vamos tomar um cafezinho, abre essa bosta aqui, ó. Vai lá tomar um café, vai lá tomar um café, fecha aí. Agora é sério, a hora que quiser. O que se a pessoa não quer? Bola, você pode arregar, eu deixo. Já vai descer, ele vai descer mesmo, ó. Ele vai descer. Pode arregar? Cara, eu deixo, cara. Eu não gosto de ver você sofrendo porque você... Pô, ainda bem. Aí depois vai ficar mal visto na internet. Não fala em cima dele. Três, dois, um... Ui, ui, quase eu fui, velho. Nossa, quase que eu fui. Três, dois, um, vai. Ai, o que é isso, velho? Boleta. Quebrou a estrutura. Agora não dá pra gravar o Gui. Tem como arrumar isso aqui? Não. Tem? Aê, então dá pra gravar. Bolinha. Eu trouxe o cafezinho. Eu não falei pra você ir pra lá? Bolinha. Bolinha. Esse é o café que você traz, é o pó do café? Não achei café, eu coloquei pó. Pó de café. Meu, vai, some, some, sério, some. Eu fiz com carinho. Quer que eu fico aqui embaixo pra você pular e eu te abrogaria? Eu vou bonita aqui. É. Olha, eu achei que ele já ia. Eu também achei, é. Caral, uma frase de incentivo pro Gui. Vai, Gui, você é muito bom. Frase de incentivo pro maternal. Vai dar errado, cara, vai dar errado. Ele é tão positivo, né? E aí, puta mole? Tá com medo de dar errado isso. Parece que a gente tá aqui só por causa da sua, o artista do quadro, TVO brasileiro? TVO brasileiro. E aí? Ah, e aí que eu não quero, Gui. Outra parada, isso que eu quero. Quero, quero, cara. Vai, Gui, vai, vambora. Vai, velho, vambora. Vai chover, velho. E o que dói? Tá ajudando, legal? Tô dando uma força. Ah, bolinha eu não quero fazer, não, velho. Falei pra você que ele não ia. Eu falei que ele não ia. Eu tinha certeza que ele não ia. Ah, eu não consigo, não consigo, cara. Não consigo, velho. Não, 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 bolinha, não, não, não. Ele vai te jogar, irmão. Não, 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 não. Eu pulo, eu pulo, eu pulo. Então vai, Gui, vai. Ah, mas eu não consigo, velho. Então eu consigo. Faz. Não, eu consigo te empurrar, imbecil. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Agora, é agora. Vai, Gui, vai, Gui. Vai. Vai, Gui, vai, Gui. Coragem, coragem. Vai, Gui, vai, Gui. Vai, Gui, vai, Gui. Ah, eu não tirou o chão, cara. Ai, tô doendo, vai. Vai fazer carinho nele. Não, 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 não. Não precisa fazer, cara. Não precisa fazer. Não, 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 não. Para, cara, que bafo de café. Café e o cheiro de esperma. Eu trouxe flores pra você, Gui. Pra você ficar melhor. Muito bem, uma coisa que aconteceu muito nessas gravações durante todos esses meses do Pablo, é o senhor Gui Santana, que aonde ele encosta, ele dorme. A gente vai dar uma enrolada aqui em um dos sets, então, provavelmente, como aconteceu toda vez, ele vai dormir ali. A gente vai colocar uma piscininha ali, a gente vai virar o sofá pra ele cair. Um, dois, três, dois, um. Ah, filha da p***, vai ter uma p***, cara. Filha da p***. Vai se f***, filha da p***. Vai tomar um sorrara, essa tiração. Vagabundo. Filha da p***. Os capangas de Pablo Escobar precisavam estar preparados para bater o inimigo a qualquer momento. Por esse motivo, o Serviço de Inteligência organizou um teste de mira para a trupe. Vamos, mexicano, vamos! Vamos! No! Que que passa cá? Estão numa festa de escola ou o quê? Calma, patrão. Estamos em treinamento de... de la mira. Que treinamento de m***a? Necessitamos um treinamento mais apropriado. Não é que isso acaba de me dar uma boa ideia? Antes que comece essa explicação, eu tinha pedido um arco e flecha com uma ventosa aqui. O problema, ó, aperta. Nossa, mano. Então tem um cubo de madeira aqui, ó. Eu quero saber quem foi que mandou colocar esse bloco de madeira na flecha. Vocês ficaram amarrados na árvore. Vai lá só pra eu mostrar como é que vai. Vocês tem que tirar a maçã da cabeça do cara. Deixa só ver aqui se funciona. Não puxa muito o negócio. Mirou! Nossa! Ai, ai, ai. Bateu no ovo o anão. Vou liberar o póio. Então por aí quem vai primeiro, obviamente... É o americano! Pra ficar mais legal, eu tô achando que eu vou botar ele pra fazer. Ah! Nossa, velho. Olha o que tem de farfa. Dá ligado, ó. Segura aí, ó. Nossa, a casa ia fazer isso, cara. Não, não, não. Valendo. Posso ir? Pode. Tem que acertar a maçã. Ele apoia o arco no chão, velho. Aproveita. Puxa tudo. Mais do que isso eu não vou conseguir, Valinha. Meu braço não vai. Vai. Já. Nossa, velho. Se você não alcança o braço, também não vai fazer. Puxa tudo. Vai sem dó. Vai. Nossa, nossa, velho. É maluco, velho. Vai. Ai! Ai, ai, ai. Ai. Não pegou nenhuma na cara ainda, hein. Ai, 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 velho. Respiração, respiração. Aguela. Engoliu. Gamaeca. Nossa. Agora foi. Nossa, meu. Na cara do negro, velho. A vida é dura, né? Essa vai. É. Beleza, próximo? Próximo é o finete. Vamos lá, boleta. Ah, meu. Quebrou o olho ou não? Quebrou o olho. Tem que engessar o olho. Puxa, velho. É de boa, bora. Vem fazer trouxa, você não tá, né, meu? Vai lá, Aline. Puxa tudo. Sem dó, Aline. Nossa. Obviamente tem que fazer mais. Ela acertou, irmão. Ela já acertou. Qual que é o intuito da prova? Acertar a maçã. Ela já acertou. Mais pra baixo. Ui, nossa, velho. Aí, aí. Foi. Vai. Vai lá, Aline. Eu tô tão cagado que eu não consigo me mexer. Bola, tá tocando seu celular. Meu Deus, você e tua mãe me ligando. Nossa. Ai, velho. Doeu? Não. Não, então vamos embora. Pode tacar mais 40. Vamos embora. Um. 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 Ai. Deixa eu só te ajudar uma coisa. Vai, puxa. Isso. Assim, sensualmente, puxe a frente. Vai, tira. Não precisa botar maçã. Até sem a maçã já. Um. Ai. Parou. Carol e Gui Santana agora. Irmão, se prepara, velho. Você viu o barulho da madeira? Ai, minha testa. Ai, minha testa. Vai, puxa tudo. Ai, meu fígado. Ai, ai, ai. Vai. Ai, engasguei, cara. Nossa. Ai, meu fígado. Ai, meu fígado. Agora eu vou com bastante raiva. Muita raiva. Nossa. Agora eu vou acertar, bolinho. Amarra esse aqui. Ai, não. Pedrinho, vem aqui. Aí, Pedrinho. Segura aí que eu vou fazer você se vingar dele. Ai,사를. Ai,ります. Tá até vesgo, velho. Nem doeu vai mesmo. Para de falar. Ai, holders. Agora me espera. Eu não vou... Ai, 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 f***. Oi! Não, sem, sem, sem vai polir. Não, sem, 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 sem. Nunca mais!